Cinco pontos para tentar entender a reforma tributária e como ela afeta a sua vida. As alíquotas, o cashback, cesta básica, quem paga mais ou menos e o imposto do pecado. Vamos tentar entender. A Câmara dos Deputados aprovou o primeiro projeto que detalha como vai funcionar o novo sistema tributário. Mas muita gente ainda não entende nada do que está acontecendo. E é mesmo complicado. O objetivo da reforma, que era simplificar, parece que complicou bastante. Já ouviu falar na reforma tributária? Entender profundamente eu não entendi. Ainda não entendo. Muitas siglas, então não consigo acompanhar. Fica difícil. Não. E sabe o que é a reforma tributária? Não muito. Eu não. A gente tem uma noção de o que é uma reforma tributária. Mais ou menos, né? Tem muita dúvida ainda. E a gente fica sempre tentando entender. O senhor já ouviu falar da reforma tributária? Não tive o estado de falar ainda não. A tributação sobre a compra de produtos e serviços, hoje os tributos federais PIS, COFINS e IPI, vão ser substituídos por uma contribuição sobre bens e serviços. Já o estadual ICMS e o municipal ISS, passam a ser um imposto sobre bens e serviços. A soma da CBS e do IBS resulta no imposto sobre valor agregado, modelo adotado em mais de 170 países. Uma das principais dúvidas sobre a reforma tributária é quanto de imposto as pessoas vão pagar. De acordo com o PLP, a alíquota de referência do IVA não pode ultrapassar 26,5%. Isso significa que se um produto custar R$ 1.265,00, R$ 1.000,00 é o valor da mercadoria e R$ 265,00 é o valor dos tributos. De acordo com o texto aprovado pela Câmara dos Deputados, 19 produtos vão integrar a cesta básica nacional de alimentos e vão ser isentos da CBS e do IBS. A lista ainda pode mudar. O cashback é uma das novidades do novo sistema. Voltado para consumidores de baixa renda, terão direito ao reembolso total ou parcial dos impostos. Pessoas inscritas no Cade Único com renda familiar mensal per capita de até meio salário mínimo. Isso pode retornar através das contas de gás, água, esgoto, energia elétrica e gás natural. Todos muito perdidos em como controlar. Os regimes diferenciados também vão mexer com o dia a dia dos consumidores. Isso porque uma série de produtos e serviços não será tributada pela alíquota de referência do IVA. Para 13 categorias, a alíquota do IVA será reduzida em 60%. Batizado de imposto do pecado, o objetivo é desestimular o consumo de bens e serviços considerados prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Na prática, é encarecer alguns itens para reduzir o uso, incluindo aqui veículos, o que vai afetar a condição da população de baixa renda a ter acesso a essa necessidade.